E aí, pessoal, voltamos aqui depois de mil anos e agora com um super bônus da versão japonesa. Primeiramente, como bônus inicial, vamos deixar a cena rolar para a gente ver as vós japa. Só dessa primeira cena, né? Que são muito bonitas. Fica vendo aqui da Zora. Não vou nem traduzir. 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 E vamos lá trocar as roupas de Alissa para ver que coisas supremas tem aqui na versão japa. Essa aqui é igual, não preciso mostrar. Ela tem um óculos muito maléfico. E é todo azul bonito. E aqui, uma saia completamente bugada. Você dá ré e a saia sobe sozinha. Veja. Sobe até a bunda, olha. Que saia do cão é essa? Você achou que ia escapar da saia bugada, Alissa? Só porque trocou de uniforme? Não, não. Não, não, não. A esta saia é tão bugada quanto a saia xadrez do uniforme. Olha. Eu tenho a impressão de que essa saia sobe muito mais que a outra. Caralho. Parece que é bem mais leve, né? Olha. Que coisa do demônio Estou Eu acho que dá as horas Estou uniforme, mas Eu gosto mais do outro, que é a versão de verão E eu já estou ficando Gripado hoje, justo hoje Que eu tinha que gravar, estou com a gripe Essa saia é a mesma que a outra Várias bugação Só muda a blusa mesmo Muda a blusa e muda o rosto Que ela não tem acessórios Este é uniforme Quando eu descobri que a versão japonesa tinha roupas diferentes Quase que eu choro, porque eu não tinha Aí eu comprei O japonês, comprei o japonês original No mercado livre Comprei se tinha só o disco Paguei 30 reais O disco estava novinho Não veio caixa, não veio nada Mas valeu a pena, porque o jogo é japa E super das horas Incrível que eu amo tanto Agora A roupa que mais chama atenção, lógico Quando eu vi essa roupa As fotos dessa roupa Eu falei assim Puta que pariu Vou ter que ter este jogo Que eu tenho que me suicidar 10 mil vezes Olha que roupa da Zora Roupinha de Papai Noel Mamãe Noel no caso Os pomponzinhos E essa saia É muito estranha Essa saia não dá muito Para ver direito Assim de frente dá Agora De lado Essa saia tem uns bugs estranhos Mas é a que é menos pervertida Quer dizer um pouco Um pouco Assim atrás é curta Mas quando você abaixa assim Ela é de boa É uma saia comprida até Quando você corre assim A saia voa do lado Muito estranho Essa saia também você tem a impressão De que é bem mais leve E outra coisa Essa saia tem um segredo Muito infernal Que quando você engatinha Por muito tempo Ela começa a subir sozinha Ou então Quando você engatinha Embaixo de alguma coisa A saia sobe também Vamos tentar fazer esta Subimento saial Panikumi Tani Tsuitei Sobre a barra de pânico Agora vamos ver O engatinhamento da saia Olha lá Subiu tudo Vocês viram né Caralho A gente deu sorte Porque tem hora Que é muito difícil Fazer a saia subir Aí você fica dando ré E ela vai subir Muito infernamente Tá Porra Olha Olha meu pai do céu Muito difícil fazer Olha lá Tá subindo Subiu mais Subiu tudo agora Olha Eita Coisa do demônio Veja A saia subida Maligna do demônio Que escroto Ei caralho Agora Vamos sair daqui E agora a saia Está descendo de volta Desceu E sanokagi A chave do guarda-roupa Primeiramente Eu vou mostrar Três códigos Para vocês Né Eu estou usando Os códigos de Exploder Versão 4.0 Primeiramente Vamos começar Com este código Rapidamente Os códigos Que eu escolhi É o código De remoção De saia Como vocês podem ver Ali né E o código De câmera zoom Veja Que maligno Maligno demais Mas este aí É o código Muito das horas Para ver coisas Com o zoom Olha Só o pokémon Que das horas Olha Isso aqui Até que combinou Né Porque Mesma cor Branca Quase da mesma cor Essa calcinha Que eu falei Que parecia Uma fralda Olha só Que bizarro Maléfico demais Vamos ver aqui A porta Olha Dá para ver Lá na frente Que das horas Vamos ver A cara de Alissa Versão zoom Olha que satânico Os detalhes Muito das horas Né Agora dá para ver Aqui de perto Né Nessa roupa Nesse uniforme Que ela tem óculos Olha só Ficou escroto Esse óculos Não achei das horas E a bunda Escrota Também Arrancou toda a saia Mesma coisa De corpo uniforme Só que branco E não tem acessórios Na cara Muito maléfico Isto Aí sabe Grotesco Esse aqui Também Combinou Né O das horinhas Até Mas é muito estranho Jogar sem saia Muito bizarro Isto Olha só E este foi O código maligno De remoção De saia Juntamente Com os códigos De câmera Isto mesmo Das horas E essa toquinha Maléfica E essa toquinha